Não banque o herói na santa e devolto, por favor. Tá bom, é isso aí senhores, vai ter que ser a última posição mesmo, no meu teu jeito. Vambora. Vamos estar sendo bastante agressivo aqui, são 20 voltas. Uh, meu Deus, até o computador travou. Nossa. A agrada mais irreal da história. Tá bom, o Huckenberg tá aqui na frente, o objetivo principal é passar ele. Quer saber? Vai ser agora. Ai, ai, ai. Ok. Nossa senhora. Conduta criminosa na corrida. Vamos lá. Vamos lá. Ai, nossa, tá errando um monte. Ai, nossa, tá errando um monte. Qualquer posição, nossa senhora. Certo, você está entre os 10 melhores. Uh. Oi. Vai. Ah. 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 . . . . . O que é que estamos acolando? O que é que estamos acolando? Eu não ouvi nada do que ele falou! Nossa Senhora! Terceira volta! Meu Deus! Está chegando nessa Mercedes aí! Está chegando em você querido! É o Bottas ali? Pode ser né? Nossa! Meu Deus do Céu! Olha! Estou bem! Caramba! Estamos chegando ao período de parada! Você vai de ultramacios! Olha como meu carro fica cara! Ele fica muito para trás! Não vai! O que você assume? Vamos ficar em cima! Vamos! É extremamente maluca! Nossa Senhora! Vamos lá! O Nico está nos boxes. Nossa diferença é que o carro da frente é ver. Mais 0,4 segundos. Acho que eu cortei o caminho ali. Isso! Vou entrar nessa volta. Vamos lá. rom Estou com bastante distan notificamos. Nossa... passei perto. Ah, meu deus! Vamos lá, vamos lá! Tudo certo! Vai, vai, vai! Acho que eu fui bem, hein? Vambora, 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 vambora! Fim da estratégia de pitstops! Vamos ver se esses pneus duram até o final! Não sei que posição vou... Bom, décimo sexto, mas não sei se eu botei na frente do Nito, acho que sim! Ó, voltei na frente do Nito! Tá bom! Tô vendo ele lá atrás! Tchau! 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 14º, 13º e 12º 14º, 13º, 14º, 14º, 15º, 15º, 16º, 16º Tem algum carro lento ali na frente, eu estou chegando neles Não sei quantas posições eu ganhei, acho que eu estava em sétimo na hora que eu entrei nos pits. Não, tem uma sal burning na frente, caramba. Estou abrindo um pouquinho do pessoal de trás. Agora é complicado. Não vai chegar ali. Não na posição. Será que aquela salda aí já parou? Acho que não, né? Não vai chegar ali. Nossa senhora! Tem que dar um jeito aí, né? Errei! Errei demais! 9ª posição É isso aí Acho que a Saber não entrou ainda, não é possível Não faz sentido nenhum ela ter entrado 9ª posição, 9ª volta Se ela não entrou, eu estou em 8ª Perdi uma posição com relação a minha parada, mas tá bom Ai não Eu peguei a zebra Mas você precisa ir com calma para não piorar o problema A diferença de tempo para o líder é de 16,2 segundos Vai para os blocos, querido E aí E aí E aí 10 voltas A metade da corrida Nossa Não vai parar, não é possível Como que esse carro está na frente aí? Não tem como cara, deve estar nas bordas Deve ter começado com pneu duro A asa ali está fazendo falta Vamos ver Meu Deus Vamos lá Uh, passei Nossa Foi totalmente sem querer E nem foi tão roubado assim Nossa Senhora É difícil de fazer curva É a etapa posição, cara É difícil de fazer curva É difícil de fazer curva Será que eu consigo passar a Mercedes também? Vamos lá, é difícil Os pneus vão se desgraçando Vai ficando cada vez pior Olha O tanto que ele desliza O carro não vira, cara O carro não vira, cara O carro não vira Ou eu tirava daquele jeito Ou eu batia Perda de potência, que bom Já tenho muita Eu preciso fazer essa última curva sem traseirar Nossa Senhora O que aconteceu ali, cara? Meu Deus Será que eu vou ser punido? Deveria, né? Eu errei, cara Eu errei Aí eu fui embora Bom, passei Vambora Sétima posição Sexta posição Acho que é salvo ele atrando os pits Bom 15 voltas Se eu não Fizer nem uma cagada monstra Eles não vão me passar A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,4 segundos Acho que é salvo ele está ali ainda Parece que é salvo ele está ali ainda Nossa Ai Eu vou segurar todo mundo aqui, cara. Não tem nem aí, eu vou andar bem de boa, priorizar as saídas de curva e tentar economizar a gasolina, porque eu preciso economizar um pouquinho só. Meu Deus! Eu estou em quinto, estou em quinto! A diferença de tempo para seu companheiro é de 2,3 segundos. Eu estou em quinto, estou em quinto! Eu estou em quinto, estou em quinto! Vamos lá! Nossa, cara, que tensão! Eu estou em quinto! 0,0 segundos! Esquece! Pouco de combustível para cerca de 3 minutos. Tá bom, tá bom, tá bom! Nossa diferença para a ponta é de 38,2 segundos. 38 segundos atrás do líder. Quem deve ser o Hamilton? Tá bom, tá bom? Tá bom! Que tem tudo que sejam lá, mas... Que tem tudo que sejam lá pelo mundo. O que é isso que você faz? Que tem tudo que sejam lá. Que tem tudo que sejam lá. Tá bom! Não tem tudo que tenha medo! Estou até abrindo um pouco Errei Estou abrindo Estou abrindo Nossa, pela última volta Eles chegaram um pouco em linha ali Cara, não me importa quem está à frente Está bom isso aqui Nossa, foi bem Esta é sua última volta Última volta da corrida Muito bem, cara Nossa senhora Última volta Nossa senhora Última volta Como menos de uma volta de combustível agora O tanque está vazio Uh, meu Deus Passei Ganhei, ganhei não Quinto, foda-se, ganhei Certo, fim de corrida Ao entrar, cuidado com o carro Quinta posição, cara Nossa senhora Chega As ultrapassagens mais Absurdas da história da Fórmula 1 Aí está Mais uma história excelente da Ferrari O Ferrari ganhou Deve ser o Vettel Então, Anthony Davidson Como ele se diz Nossa senhora Olha, 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 olha Olha, olha, olha Quinto lugar Coisa linda Cara, que corrida Então, lá vem eles agora Para subir ao pódio Peraí Em qualquer lugar do mundo As bandeiras do cavalo empinado Dominam as arquibancadas E hoje não é diferente É a Ferrari mais uma vez No lugar mais alto do pódio E o Verstappen ficou bravo ali Verstappen, Raikkonen e Vettel Tá bom Muito bom Uh Meu Deus Agora vamos ver a classificação dos pilotos Quinta posição Quinta posição Que avança ainda mais no topo da tabela Então, Anthony Davidson Quem foi o piloto de destaque do dia? É uma decisão difícil Mas o óculo piloto da Renault Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico Foi muito bom desistir Agora vamos ver a classificação dos construtores Finalmente A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato Também vimos a McLaren com um bom desempenho Para subir na classificação Depois de toda a empolgação Acho que é hora de descansar Obrigado por estarem conosco E até a próxima corrida Uh, meu Deus Bom, tô em quarto no... No campeonato Milagrosamente quarto E... Nos construtores Estamos em quarto também Atrás da Red Bull Na frente da McLaren Tá apertada a 30k McLaren Nem tá tão apertada assim na frente Na verdade Tá bom Senhores Depois dessa corrida maluca A gente se despede aqui Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Falou pessoal Tchau, tchau Tchau